Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital, e hoje eu estou na companhia da repórter Mariana Serafini, direto de São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana. Oi, Rodrigo, boa noite. Boa noite também ao Barrocal e a todos os nossos queridos leitores que nos assistem. Bom, também estamos na presença do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Ele que voltou de suas férias há pouco tempo, mas é a primeira vez que eu reencontro ele no programa. E ouvi dizer, Barrocal, que você teve uma viagem na Babesca, Brasília Fiji, é isso? Rodrigo, longe de mim ter tido férias na Babesca, de fato estava me endividando em dólar, mas algo bem mais simples do que o Tai Chi, por exemplo, ou algo equivalente. Mas, em primeiro lugar, boa noite para você, prazer em revê-lo. Boa noite, Mariana, prazer em revê-la também. Boa noite a todos que nos acompanham. E um boa noite especial para a Gabriela, a Gabi. Gabi, que é a minha filhinha, minha filhinha que é enorme e hoje faz aniversário. Beijo, Gabi. Parabéns, Gabriela, parabéns. Aliás, a Mariana, que também é Mariana Gabriela. Marigabi. Marigabi, Marigabi. Parabéns pra minha xará. Parabéns, Gabi. Bom, depois eu vou até sugerir aqui que quem está nos acompanhando, especulhe qual foi o país por onde passou Barrocal, já que ele confessou que se endividou em dólar. Então, ele deu uma pista importante aí pra gente perseguir até o fim do programa. E hoje a Polícia Federal, ela fez uma nova operação sobre a BIM Paralela, né? O uso da Agência Brasileira de Informação, pra reunir informações, espionar adversários políticos de Jair Bolsonaro, no governo anterior, e também pra abastecer o chamado Gabinete do Ódio, aquele que estava instalado no Palácio do Planalto, e tinha a nobre missão de semear fake news, de semear ataques ao sistema eleitoral, ataques a autoridades e por aí vai. Muito bem, desta vez foram presos agentes que trabalhavam diretamente com o ex-delegado e hoje deputado Alexandre Ramagem, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Barrocal, já que você está aqui de volta, diga uma coisa, o clã Bolsonaro tem motivos pra se preocupar com essa investigação? Tem, Rodrigo, tem sim, especialmente o chefe do clã, né? Jair, Jair Bolsonaro. Por que digo isso? Pelo seguinte, essa operação de hoje da Polícia Federal foi realizada com autorização do Supremo Tribunal Federal, do juiz Alexandre de Moraes, graças principalmente a uma descoberta feita pela PF em um computador apreendido com Alexandre Ramagem em janeiro desse ano. Essa operação de hoje foi a quarta batida de rua realizada pela Polícia Federal dentro dessa investigação sobre um esquema montado dentro da ABIN durante o governo Bolsonaro para investigar desafetos inimigos do governo e inimigos de Jair Bolsonaro. E nessa operação de janeiro, que teve Alexandre Ramagem como alvo principal, foi apreendido um computador com ele, ele que é um delegado da Polícia Federal. E o que a PF descobriu dentro do computador de Alexandre Ramagem? Uma gravação de uma hora e oito minutos de uma reunião ocorrida em agosto de 2020 e que reuniu ele, Ramagem, que na época já era o chefe da ABIN, Jair Bolsonaro, então presidente da República, Augusto Heleno, general de pijama, que na época era ministro-chefe do GSI, é debaixo do GSI, um órgão da Presidência da República, que naquele momento estava a ABIN. E nessa gravação, a polícia identificou que foi traçado um plano para defender Flávio Bolsonaro de investigações que naquele momento ocorriam, inclusive dentro da Receita Federal, dentro do caso conhecido como Rachadine, nessa reunião de agosto de 2020, que foi gravada em cerca de uma hora, também estava presente uma advogada que defendia Flávio Bolsonaro. Então, nessa gravação, fica claro que Alexandre Ramagem traçou uma estratégia para defender Flávio Bolsonaro. Essa estratégia consistia em usar agentes ou da ABIN ou que estavam a serviço da ABIN, por exemplo, agentes da Polícia Federal, contra auditores fiscais da Receita Federal e, com isso, melar as investigações do Leão, no caso Rachadine. Bolsonaro estava presente nessa reunião. Bolsonaro sabia, portanto, do uso da ABIN em defesa de um filho dele. Ele não pode negar que tivesse conhecimento conhecimento de que a Agência Brasileira de Inteligência, no governo dele, foi usada para defender um filho dele. Então, esse é o elemento mais importante por trás dessa operação policial realizada hoje. Uma operação policial que tinha cinco prisões preventivas para cumprir, dos cinco alvos de prisões decretadas por Alexandre de Moraes, os quatro já foram em cana, um deles está foragido, e um desses que foram em cana era um delegado da Polícia Federal também, de nome Marcelo Bormevê, ou Bormevete, não sei como se pronuncia exatamente, e esse delegado estava a serviço direto de Alexandre Ramagem, lá na ABIN, no tempo do governo Jair Bolsonaro. Pois é. Nós vamos voltar a falar dos rolos de Jair Bolsonaro novamente aqui no programa. Antes, eu só vou falar rapidamente aqui sobre duas pesquisas que foram divulgadas essa semana e que fizeram o Lula respirar um pouquinho mais aliviado. Houve um levantamento da genial Coaeste que revela que a aprovação do presidente subiu de 50% em maio para 54% no início de julho, e nesse mesmo intervalo de tempo a reprovação caiu de 47% para 43%, e outra pesquisa divulgada pelo IPEC, aquele da turma do antigo Ibope, que indica que Lula é aprovado por 50% dos brasileiros enquanto 44% o desaprova. Na sondagem anterior, 49% avaliavam positivamente o seu governo enquanto 45% o reprovavam. Então, teve aí uma pequena oscilação. E tem um detalhe curioso nessa pesquisa do IPEC, é que, embora metade dos brasileiros aprovem Lula, 51% dos entrevistados dizem não confiar no presidente. Então, o percentual dos que não confiam, por sinal, é superior àqueles que reprovam. Parece até que tem eleitores que estão gostando do governo, mas ainda não tem certeza se ele vai continuar bem, né, Mariana? É isso ou será que é também aquele efeito do você não vale nada, mas eu gosto de você? O pessoal está calejado, né? A qualquer momento pode acontecer uma escorregada e a pessoa pode se decepcionar. Então, ela prefere confiar peronomúcio. Está bom, mas pode piorar. Mas pode dar errado. Então, não vou dar muita confiança, não vou dar muita corda. teve um cartaz que viralizou agora na França depois das eleições que diz a esquerda não é perfeita, mas a esquerda não é fascista. Então, o presidente pode não ser perfeito, mas também não está destruindo tudo que havia sido conquistado até então. Mas a qualquer momento pode dar os seus escorregões. Então, eu tenho a sensação de que é isso. Mesmo quem aprova o presidente tem um receio. confio, aprovo, mas não sei se eu boto minha mão no fogo. Pois é. Acho que até mesmo entre os militantes mesmo, que eu progressista, talvez precisa ter um pezinho atrás. Mas o que eu acho que é importante disso, Barrocal, é que pelo menos interrompeu aquela trajetória de queda na avaliação do presidente, né? Verdade, Rodrigo. Uma constatação dessas duas pesquisas, a do IPEC, e a da Coaeste. A partir de outubro, mais ou menos, do ano passado, a aprovação, a luz de seu governo começou a encolher e, ao mesmo tempo, a desaprovação ao presidente e seu governo começou a aumentar. E esse movimento acabou, né? Segundo essas novas pesquisas, de março, no caso do IPEC, para julho e de fevereiro, no caso da Coaeste, para julho, a aprovação de Lula e a aprovação e a avaliação positiva do governo subiram um pouquinho. Não muito além da margem de erro das duas pesquisas, mas, de fato, subiu um pouquinho. E, sim, Lula, com isso, tem motivo para dar uma respirada, né? Tirou um pouco a cabeça aí para fora da água. Tá certo. Mas eu vou falar de outro tema aqui, mas eu ainda não vou dispensar você, Barrocal, porque ontem a Câmara aprovou algumas alterações na reforma tributária, como a inclusão das carnes na cesta básica e o imposto zerado. Você preparou uma reportagem a respeito na edição semanal de Carta Capital e eu gostaria que você fizesse um breve resumo das mudanças que foram aprovadas para a gente e talvez até pudesse confidenciar se sobraram alguns dólares para comprar picanha, para fazer um churrascão para os amigos, assim, uma pergunta sem o menor interesse. Bom, Rodrigo, vamos, comecemos pela parte séria da sua pergunta e deixemos a ironia para o fim. A parte séria, a votação de ontem na Câmara dos Deputados de uma primeira lei que se encarrega de tirar do papel de materializar a reforma tributária aprovada no final do ano passado. A reforma do ano passado mexeu na Constituição. Aí falta, a partir de agora, a aprovação de leis que vão materializar essa mudança constitucional do ano passado. Em primeiro lugar, para deixar bem claro para quem nos assiste, para contextualizar bem e com isso facilitar a compreensão do que a gente vai dizer aqui ao longo do programa, não existe a reforma tributária, sempre haverá uma reforma tributária. Uma reforma tributária pode ser aprovada para aumentar a arrecadação, para diminuir a arrecadação, para tirar um pouco daqui e botar ali. Essa reforma do ano passado tinha por objetivo principal simplificar o sistema brasileiro. Ela acaba com vários impostos federais, acaba com o ICMS estadual e com o ISS municipal, junta tudo num grande imposto sobre valor agregado. E o que essa lei aprovada ontem na Câmara faz é definir um pouco mais claramente como será esse imposto sobre valor agregado. E aí, vamos chegar, vamos falar da carne em particular, que foi um tema bastante destacado ao longo dos últimos dias, antes da votação propriamente no plenário da Câmara dos Deputados. Quem elaborou em primeiro lugar essa lei votada ontem foi o Ministério da Fazenda. E nessa proposta enviada pelo Ministério da Fazenda para o Congresso Nacional, nós tínhamos a cesta básica tratada de duas formas. De um lado, uma cesta básica, digamos assim, chamada de nacional, que ia estar inteiramente isenta de qualquer imposto. e de outra parte havia uma cesta básica ampliada cujos produtos que a integram pagariam imposto, mas menos do que na média geral. O que a Câmara fez foi tirar as carnes desse imposto reduzido e botar no imposto zero. O presidente da República era a favor de não cobrar mais imposto sobre a carne. vamos lembrar que na campanha de 2022, Lula prometeu mais picanha e cerveja para todo mundo. E o presidente da Câmara dos Deputados era a favor de continuar cobrando imposto sobre a carne, ainda que um imposto reduzido. Mas por que isso? Por causa de algum capricho dele? Não, não era capricho. Porque nos cálculos da equipe econômica, se você não cobrasse imposto nenhum sobre as carnes, seria necessário aumentar para 27% uma alíquota que será de 26,5% para esse imposto novo, esse grande imposto sobre valor agregado. Seria uma forma, cobrando 27%, de compensar a arrecadação geral daquela não arrecadação em cima do comércio de carnes. E o final da história, com a votação de ontem na Câmara dos Deputados, foi Lula 1, Arthur Lira 0. Ganhou Lula, a carne não será taxada. Mas esse é um pedaço da história. Nesse, digamos, enreiro da picanha e da cerveja, o presidente da República perde no capítulo cerveja. E perde por quê? Porque essa reforma tributária do ano passado, ela faz uma outra coisa, além de juntar vários impostos existentes hoje em torno de um só. Ela também criou um imposto seletivo. O que é esse imposto seletivo? É uma taxação que vai incidir sobre alguns produtos para encarecer esses produtos e com isso desestimular o consumo deles. São produtos prejudiciais tanto à saúde quanto ao meio ambiente. E ao preparar a lista dos produtos que vão ser taxados com o imposto seletivo, o Ministério da Fazenda colocou as bebidas alcoólicas, ou seja, cerveja. E os deputados aprovaram essa taxação das bebidas alcoólicas ontem. Só que o tomador de cerveja nesse momento não precisa se preocupar. Por quê? Tudo que foi aprovado ontem, Rodrigo, desoneração da carne, taxação de bebidas alcoólicas e outros aspectos que eu destrincho na reportagem que escrevi, só vai valer a partir de 2027. Isso se o Senado vier a aprovar essa lei que os deputados votaram ontem, terá agora de ser submetido aos senadores. Entendi. Eu sabia que o Barrocal ia arrumar alguma desculpa para não fazer esse churrascão. Agora, 2027, a gente vai ter que esperar. Rodrigo, eu prometo falar do meu endividamento em dólar quando a gente tratar de Estados Unidos e da eleição americana. Tá certo, tá certo. Aliás, a Tatiana Nascimento pergunta se essa decisão de desonerar a carne não tem também um dedinho do Agropop? Sem dúvida, porque Lula era a favor de desonerar as carnes. O povo era, evidentemente. Essa pesquisa com a Este dessa semana que avaliou o governo Lula perguntou para as pessoas se elas concordavam com a ideia de não cobrar mais imposto sobre as carnes. Adivinha o resultado? apurado pela pesquisa. O massacre a favor de não cobrar imposto, 84%. E, claro, os pecuaristas brasileiros também não queriam essa taxação. E os pecuaristas brasileiros são representados no Congresso Nacional pela tal da bancada ruralista. Mas fica a seguinte dúvida, Rodrigo. Os ruralistas não apoiaram a desoneração da carne e supõe-se que com a não cobrança de impostos o preço da carne vai baixar. Agora, será que vai baixar mesmo? Ou será que os nossos fazendeiros vão meter a mão nessa grana e botar no próprio bolso? Em vez de repassar a desoneração para os preços, vão manter os preços atuais e botar no bolso aquilo que deveria ser imposto? É algo, no entanto, que a gente só vai descobrir a partir de 2027. Pois é, pois é. Aliás, isso é muito comum, setores que são beneficiados por desonerações, por incentivos fiscais, acaba incorporando isso ao lucro em vez de repassar aos consumidores. E comentando também os índices de aprovação do governo, a Tatiana Nascimento observa, o governo estará fraco, sim, mas o mais fraco governo democrático é infinitamente melhor que o melhor governo fascista. está corretíssima, Tatiana. E a Gisele Saviana diz, aliás, que bom que o Reino Unido, que no Reino Unido e na França, a esquerda ganhou, venceu a extrema direita. Ufa! Mas vamos falar sobre isso mais para frente, Gisele. Agora, eu não sei se a Mariana está entre nós. Estou. Estou. Está entre nós. Bom, ela preparou uma reportagem sobre a privatização da Sabesp em São Paulo. Uma fatia de 15% da empresa foi vendida ao grupo equatorial. Esse grupo, apesar de ter só 15%, vai se tornar um acionista de referência, com direito a nomear o presidente da companhia de saneamento, ou melhor, CEO. assim que a turma da Faria Lima prefere dizer. Mas, enfim, vai ter a possibilidade de nomear o presidente dessa empresa. Só que este processo de privatização, ele foi feito com uma série de vícios que já ocorreram em privatizações passadas e, inclusive, privatizações essas tocadas por Tarciso de Freitas, o governador de São Paulo. Mari, conta para a gente só um pedacinho dessa matéria para enxergar a curiosidade dos leitores. Só um pedacinho, Rodrigo. Olha, desde o começo, quando o governador anunciou que precisava fazer um estudo para avaliar se seria viável ou não privatizar a Sabesp, a coisa já começou estranha, porque esse estudo foi contratado sem licitação de um instituto americano, que é um braço do Banco Mundial, chama IFC. E aí, quando o governador contrata esse instituto, a contratação é da seguinte forma, Rodrigo. Olha, a gente precisa de um estudo para saber se a população paulista vai ser beneficiada ou não pela venda da Sabesp e a gente vai pagar 8 milhões para que esse estudo seja realizado. Se, depois dessa primeira etapa desse estudo for decidido, o diagnóstico for de que sim, a Sabesp deve ser vendida porque vai melhorar a vida das pessoas, então, essa empresa vai receber 45 milhões. Se a empresa decidisse por não vender a Sabesp, o pagamento seria só o pagamento inicial da primeira etapa do diagnóstico de 8 milhões. Então, olha só que surpresa. O IFC fez um estudo e percebeu que o melhor a ser feito em São Paulo era, de fato, vender a Sabesp. A Sabesp que é a maior companhia de saneamento básico da América Latina e uma das três maiores do mundo. Atende de 28 milhões de pessoas em 371 municípios. Pois bem, já começou estranho a indicação de que a Sabesp deveria ser vendida. E aí, eu vou fazendo o relato nessa matéria de todas as irregularidades, inclusive agora do processo final de apresentação das propostas de compra, como outras empresas que estavam interessadas no leilão acabaram se retirando e o leilão teve então só uma proposta que pagou um preço por ação abaixo do preço das ações no dia que foi fechado o negócio abaixo do preço das ações negociadas na Bolsa de Valores. O valor das ações da Sabesp naquele dia era R$ 75 e a empresa que vai se tornar a acionista de referência que comprou 15% das ações vai pagar R$ 67 por ação 11% a menos. Então são muitos detalhes de fato nem quem quiser você poderia contar tudo aqui eu que falo muito então é importante que as pessoas leiam para entender como é que a cada passo do processo de desestatização dessa Sabesp procurando bem a gente encontrou uma irregularidade. Obrigado Mari aliás eu tive até um probleminha técnico eu tive que sair entrar que eu não estava conseguindo te ouvir nos primeiros minutos mas vamos dar sequência aqui ao assunto que talvez tenha predominado no noticiário dessa semana que são o que é o escândalo das joias de Bolsonaro ou melhor das joias que foram apropriadas indevidamente pelo ex-presidente quando ele estava no governo desviadas do acervo público e vendidas no exterior esse caso ele ganhou uma repercussão enorme nos últimos dias porque na segunda-feira o ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo do caso e aí veio aquela profusão de informações e detalhes sórdidos da trama inclusive por exemplo o uso do avião presidencial para levar um desses carregamentos de joias para ser negociado nos Estados Unidos naquela mesma ocasião em que Bolsonaro estava fugindo do país para não ter que entregar a faixa Lula e possivelmente também por temer ser preso esse caso foi retirado o sigilo dias depois da polícia federal ter indiciado Bolsonaro por peculato associação criminosa lavagem de dinheiro quer dizer três crimes cujas penas somadas podem chegar a 25 anos de prisão Barrocal apesar de todos esses detalhes que foram apresentados esmiuçados nos últimos dias tinha de fato alguma grande novidade neste relatório final da polícia federal ou de uma certa forma era só mais detalhes daquilo que já se sabia já tinha sido noticiado há algum tempo tinha uma grande novidade Rodrigo da mesma natureza dessa gravação a que me referi no caso da BIM Paralela então falamos no início do programa a respeito da investigação sobre a BIM Paralela e da descoberta pela PF da gravação de uma reunião da qual Bolsonaro participou em 2020 na qual foi traçado um plano para defender Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas com o uso da estrutura do estado brasileiro que naquele momento era o instrumento de salvação de Flávio Bolsonaro era a BIM o que o relatório final da polícia federal sobre o caso das joias revela uma mensagem de celular enviada por Mauro Cid tenente coronel do exército ex-chefe dos ajudantes de ordem de Jair Bolsonaro na presidência e delator uma mensagem de Mauro Cid para Jair Bolsonaro na qual Mauro Cid informa sobre o leilão que seria realizado para a venda de parte das joias que Jair Bolsonaro indevidamente meteu no bolso quando deixou aliás não só quando deixou mas ainda estava na presidência da república e a resposta de Jair Bolsonaro a essa mensagem de Mauro Cid foi selva selva que no linguajar militar significa algo do tipo é isso aí vamos em frente ok essa mensagem revela que Bolsonaro tinha sim consciência de que joias que ele recebeu que ele havia recebido quando o presidente estavam sendo negociadas em agosto do ano passado em uma entrevista para o jornal Estado de São Paulo Bolsonaro disse a propósito do caso joias eu não sabia de nada Mauro Cid tinha autonomia para tudo o que ele quis dizer com isso que se tinha havido negociação de joias não havia não havia sido essa negociação autorizada por ele Jair Bolsonaro mentira foi autorizada ele sabia e autorizou essa mensagem prova isso aliás no caso dos cartões fajutos de vacina Rodrigo outro inquérito da Polícia Federal existente contra Jair Bolsonaro em um primeiro depoimento dado à Polícia Federal Bolsonaro também tinha dito eu não sabia de nada foi o Mauro Cid que tem que perguntar para o Mauro Cid por que ele fez se é que ele fez e depois desse depoimento Mauro Cid também compareceu à PF naquele momento ele não era delator ainda ficou em silêncio não assumiu a responsabilidade como presumivelmente Bolsonaro queria que ele fizesse ao ter dito Mauro Cid tinha autonomia mas também naquele momento não acusou Bolsonaro dizendo não podia até ter autonomia mas eu cumpri a ordem foi só alguns meses depois que Mauro Cid se tornou um delator então mentir faz parte da defesa de Bolsonaro até que ele é pego na mentira e essa mensagem a que eu me referi que faz parte do inquérito da Polícia Federal no caso das Joias prova que Bolsonaro mentiu no caso das Joias e para concluir Rodrigo quero novamente mencionar o caso dos cartões fajutos de vacina você mencionou que parte das Joias foi levada por Bolsonaro para os Estados Unidos naquele voo de 30 de dezembro de 2022 no avião da FAB e foi para aquela viagem que Mauro Cid então ajudante de ordens chefe de Bolsonaro da presidência emitir um cartão falso de vacinação de vacinação anti-Covid para que Bolsonaro se precisasse pudesse usar um cartão de vacina que praticamente documentado em mensagem de celular de Mauro Cid foi providenciado por ele Mauro Cid lá na prefeitura de Duque de Caxias no Rio de Janeiro Pois é aliás tem histórias muito pitorescas que foram surgindo ao longo da semana por exemplo o reino do Bahrein presenteou Bolsonaro com duas esculturas uma de um coqueiro e outra de um barquinho essas duas peças elas foram levadas nesse avião presidencial para Orlando e depois Mauro Cid então ajudante de ordens de Jair Bolsonaro hoje delator foi com o seu pai o general Mauro Lourena Cid para Nova York tentar vender essas peças e chegou aí numa casa de leilões depois numa outra loja e tal e eis que eles descobrem que aquela peça não era feita totalmente de ouro e aí Mauro Cid manda uma mensagem para um interlocutor lamentando que aquilo não valia nada era só latão é esse tipo né assim acho que eles sequer sabiam o que tinham na mão agora que gente mais mal agradecida né ganha presente e sai vendendo pois é pois é né agora tem um outro aspecto também barrocal que me chamou atenção é que o então chefe da receita federal confirmou em depoimento a polícia federal que conversou com o Bolsonaro para liberar aquelas joias que foram apreendidas na alfândega do aeroporto de Guarulhos e ele disse que não conversou com ele uma única vez não foram duas vezes que o próprio presidente da república conversou com ele pedindo a liberação daquelas joias que estavam na alfândega só para recapitular essas são aquelas joias que foram presenteadas pela monarquia saudita a Michele Bolsonaro mas quem trouxe elas as joias foram entregues na mão do almirante Bento Alburquerque então ministro das minas e energia e ele pediu para o seu assessor para um assessor levar aquelas joias escamoteadas na sua mochila e quando foi passar na alfândega essas joias foram apreendidas e nesta ocasião parece que foi isso mesmo Barrocal duas vezes que Bolsonaro teria procurado o chefe da Receita Federal para pedir a liberação das joias correto Rodrigo houve essa confirmação por parte do chefe do fisco da Polícia Federal de conversas mantidas por ele com o então presidente Bolsonaro para que as joias fossem liberadas da alfândega lá no aeroporto de Cumbica em São Paulo e vamos lembrar esse episódio interessante viu Rodrigo em novembro outubro ou novembro de 2021 o almirante Bento Alburquerque então ministro de minas e energia tinha ido lá para as Arábias e na volta como você mencionou havia trazido joias de presente um assessor dele tinha algumas joias numa mochila e esse assessor foi pego a mochila foi aberta e as joias apreendidas mas o próprio ministro de minas e energia tinha com ele algumas outras joias e essas joias a Receita Federal não pegou naquela oportunidade essas joias ficaram durante um ano no cofre do ministério de minas e energia e foi quando Bolsonaro viajou para os Estados Unidos em dezembro de 2020 que as joias saíram do cofre do ministério de minas e energia e foram parar no avião da FAB que levou Bolsonaro lá para Orlando no sul dos Estados Unidos é uma história realmente no final do programa eu quero quando você Rodrigo perguntar sobre o que a gente tem para sugerir ou destacar para quem nos assiste eu quero falar de joias vou deixar para comentar no final do programa tá certo inclusive o Gilberto Bueno pergunta presente ou propina eis a dúvida olha Gilberto é comum que chefes de Estado troquem presentes normalmente esses presentes não tem um grande valor mas eu me recordo por exemplo o Macron ter dado vinhos e queijos para o Lula quando foi lá o Lula costuma presentear quem vem aqui sempre com uma boa cachaça brasileira coisa do gênero agora a monarquia saudita e outros reinos ali do Oriente Médio também tem esse hábito de dar presentes caros presentes em ouro e por aí vai se é presente ou propina é difícil especular no momento o fato é que se o presente tem um alto valor esse é um presente que não é dado para o Bolsonaro pessoa física é um presente que é dado ao governo brasileiro é um presente dado ao presidente ele vai para o acervo público existe uma regra que ordena isso e ele se apropriou de joias que estavam no acervo público em benefício próprio e aí pegou e se fez delas tentou vender colocar em leilão e por aí vai Mari você queria falar? não porque quando se aventa a possibilidade de essas joias terem sido propina não é absolutamente sem lastro só porque são joias então foi propina é uma tradição dos chefes de estado trocarem presentes e aí no caso dos chefes de estado árabes é comum inclusive que eles presenteem outros chefes de estado com essas peças muito valiosas mas no caso específico da Arábia Saudita com o Bolsonaro o Bolsonaro foi muito importante para a venda de uma série de refinarias foi um dos projetos dele de desestatização das refinarias brasileiras e a refinaria Landulfo Alves na Bahia que era a nossa refinaria com maior capacidade de refino do país foi vendida para o grupo árabe Mubadala Capital e aí na época quando surgiu a notícia das joias do Bolsonaro muitos analistas que cobrem política externa que acompanharam essa venda da Landulfo Alves aventaram essa possibilidade de que será que tanta benevolência assim dos chefes árabes foi só por se tratar de um chefe de estado ou também teve aí algum negócio a mais envolvendo essa o fechamento do negócio da refinaria eles estavam satisfeitos presentearam com gosto muito felizes é isso o Carlos Almeida até no início do programa havia dito o problema é que mesmo que o próprio Bolsonaro assuma um crime o gado continuará apoiando enfim é que em alguns casos parece mesmo uma seita religiosa não é é difícil difícil explicar agora vamos a Gisele a Gisele está perguntando o gato está meando quero um presente também o Theo o Theo ele ele está desesperado querendo entrar dentro de casa a todo custo só que se eu deixo ele dentro de casa ele derruba tudo isso daqui ele é terrível e aí ele fica assim reivindicando o direito dele do acesso à sala justo mas enfim em momento oportuno ele terá fique tranquilo eu vou pedir para o Cacá exibir aqui para a gente a capa da última edição de Carta Capital a edição que fechamos hoje que já está disponível aos nossos assinantes no site nas plataformas digitais e que começa a circular amanhã nas bancas do impresso que é a capa a França diz não diz não ao extremismo diz não à extrema direita é uma reportagem que foi feita pelo Sérgio Lira o redator-chefe de Carta Capital que mora na Europa com a colaboração de um fotojornalista que estava em Paris que acompanhou o processo por lá e conversou com muitos parisienses a respeito do processo eleitoral e de fato foi uma surpresa que a frente de esquerda conseguisse fazer um número maior de cadeiras do que estava previsto e junto com os liberais impedia a ascensão da extrema direita assim como também foi uma grata surpresa que ocorreu no Reino Unido e que o Partido Trabalhista acabou chegando ao poder e impedindo também um crescimento ainda maior da extrema direita mas é importante observar que em ambos os casos os extremistas estão crescendo se você pega a bancada do partido da Marine Le Pen na França ela cresceu ela de fato cresceu não o suficiente para que eles pudessem formar um governo e isso tem ocorrido na Europa toda e nos Estados Unidos temos um problema bem delicado que trataremos mais adiante mas a reportagem ela aprofunda essa discussão ela aprofunda essa discussão fala sobre as dificuldades que a frente de esquerda terá para formar de fato um governo na França e como essa ameaça da extrema direita ela persiste não só no continente europeu mas no mundo inteiro e falando especificamente sobre os Estados Unidos está aumentando absurdamente a pressão para que Joe Biden renuncie a sua candidatura à reeleição Biden no fim de junho participou de um debate com Trump na televisão e teve um desempenho sofrível um desempenho se perdeu nas palavras esqueceu o que estava dizendo a voz estava fraca estava vacilante e muitos passaram a especular já havia uma especulação anterior mas essa especulação intensificou de que Biden não teria mais condições não seria mais capaz de presidir os Estados Unidos talvez até por conta de um problema de saúde muito bem essa pressão ela se intensificou nos últimos dias Biden chegou a escrever uma carta aos seus correligionários do partido democrata pedindo o fim do fogo amigo alertando que esse tipo de declaração que muitos parlamentares que muitos congressistas democratas estavam fazendo só favorecia a candidatura de Donald Trump mas isso não 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 foi o suficiente para aplacar as críticas e os questionamentos de congressistas que acham que Trump que Biden deve reconsiderar a sua decisão de continuar na disputa presidencial entre eles inclusive Nancy Pelosi que foi presidente da Câmara dos Deputados e é uma aliada de longa data de Biden já tivemos na semana passada eu imagino que o Sérgio deve ter mostrado aqui a capa da Economist dizendo que enfim Biden não tinha condições de governar agora esta semana foi o New York Times que publicou um duro editorial dizendo que as lideranças do Partido Democrata deveriam dizer a Biden que ele está passando vergonha que ele corre o risco de prejudicar o seu legado e o próprio New York Times também veiculou uma reportagem dizendo que um neurologista um especialista em doenças neurológicas degenerativas teria visitado a Casa Branca ao menos oito vezes ao longo do último ano e aí passou-se a especular se Biden não estaria com a doença de Parkinson mal de Parkinson teve que vir a porta-voz da Casa Branca desmentir isso dizer que Biden não está fazendo tratamento contra mal de Parkinson não toma medicamentos para mal de Parkinson ela só não disse se ele foi diagnosticado mas mas deu várias declarações dizendo que assim não está fazendo tratamento não enfim o fato é que hoje né às 19h30 no horário de Brasília Biden dará uma coletiva de imprensa após a reunião de cúpula da OTAN que está ocorrendo em Washington nos Estados Unidos que é considerada decisiva porque nesta coletiva de imprensa obviamente ele será massacrado por perguntas de jornalistas se ele se ele está ou não capaz de continuar nessa disputa e de presidir os Estados Unidos e a depender do desempenho dele nas respostas ele eventualmente pode ser descartado né pelo seu próprio partido na corrida presidencial agora o difícil Barrocal é imaginar quem é que a essa altura do campeonato poderia assumir essa candidatura e derrotar Donald Trump que aparece nas pesquisas com mais de 5 pontos de vantagem em relação a Biden né de fato Rodrigo me parece ser esse o grande drama do partido democrata nesse momento se não Biden quem vamos lembrar né nas últimas duas eleições o partido democrata disputou com Hillary Clinton em 2016 que ganhou no voto popular de Donald Trump mas em razão do modelo político americano Trump foi eleito e em 2020 quem concorreu dentro do partido democrata com Joe Biden pela candidatura foi Bernie Sanders que é um outro senhor de idade então não me parece que contar com os candidatos anteriores do partido democrata seja uma alternativa hoje a Biden nem Hillary Clinton que já perdeu uma eleição ela também não tem aparecido no debate público não sei qual é a disposição dela e Bernie Sanders também talvez não tenha idade sofra do mesmo problema de Joe Biden então esse é o primeiro problema o segundo problema associado a esse primeiro a eleição é em novembro nós estamos há quatro meses da eleição dá tempo de construir um outro candidato qualquer que seja ele aquilo que foi arrecadado até agora por Joe Biden para ser gasto na campanha não pode ser transferido para um outro eventual candidato do partido democrata o partido teria que começar do zero a arrecadação de fundos esse é um segundo problema agora o terceiro um terceiro problema que não tem relação exatamente com a saúde de Joe Biden e agora sim eu vou falar eu prometi vou cumprir aqui vou falar do meu endividamento em dólar durante as férias eu estive nas minhas férias eu estive no sul dos Estados Unidos numa região conhecida como rota da música gosto muito de música gosto de rock gosto de blues gosto de jazz e passei por uma região que tem a cidade de Nashville Memphis New Orleans e nessa nessa minha viagem eu pude conversar com pessoas pude conversar com americanos sobre a situação política e econômica do país o maior pepino para Joe Biden na sua tentativa de reeleger hoje é a economia a economia e particularmente o custo de vida foi o tema da primeira pergunta do primeiro debate realizado entre Biden e Donald Trump pela CNN eu estava nos Estados Unidos inclusive quando esse debate ocorreu e assisti e no capítulo economia eu não estou me referindo nem a crescimento do PIB nem a emprego porque nesses dois temas os Estados Unidos vão mais ou menos bem o problema é o custo de vida o problema é inflação a economia cresce e tem emprego mas os preços cresceram muito me cito aqui por exemplo o dono de uma loja de conveniência em um poço de gasolina inclusive ele é um indiano mora nos Estados Unidos há 40 anos que comentou comigo que em cinco anos os preços aumentaram 40% por lá e isso tem como parte da explicação a pandemia de coronavírus e os seus desdobramentos então é uma tarefa muito difícil e acrescento para além da saúde de Biden e da economia vou acrescentar um outro elemento aqui que talvez dificulte as coisas do partido democrata entre aquele eleitorado mais jovem que talvez tenha mais disposição de ir para a rua para pedir voto que é tanto a guerra na Ucrânia quanto a guerra de Israel contra a Gaza nos dois casos Joe Biden apoia a Ucrânia contra a Rússia e Israel contra a Gaza e nos Estados Unidos existe ali por exemplo em universidades um movimento muito forte em defesa da Palestina dificílima a situação de Biden e o partido democrata Donald Trump me parece nesse momento o franco favorito para levar a eleição de novembro e voltar à Casa Branca em janeiro do ano que vem e aí imagine Lula Lula tendo que negociar com Donald Trump e o fortalecimento de toda a extrema direita no mundo é um cenário bem complicado também para nós em 2026 considerando que ao sul do Brasil já existe um pepino de extrema direita chamado Javier Milen aliás o Gilberto Bueno diz no Reino Unido não mudou muita coisa o novo primeiro-ministro já disse que a Ucrânia pode bombardear com mísseis britânicos o território internacionalmente reconhecido como russo Gilberto eu acho que assim de fato não haveria mesmo uma grande mudança em termos de política externa fosse um premier trabalhista ou conservador por outro lado o novo premier já cancelou aquele plano de mandar solicitantes de refúgio no Reino Unido para a Ruanda que era um projeto que estava sendo patrocinado pelo governo anterior mas mesmo no caso de Biden veja é democrata mas na política externa apoiou enfim financia a guerra da Ucrânia está envolvido no conflito em Gaza é sempre muito complicado essa questão da política interna e da política externa agora chegamos aqui no frigir dos ovos do nosso programa no término do nosso programa e eu vou pedir para o Barrocal dizer aqui para mim o que é que ele está escondendo sobre o caso Joias e que aproveitasse para esclarecer uma dúvida que surgiu aqui entre nós se essa dívida em dólares não foi contraída em Las Vegas consta que supostamente você casou vestido de como chama olha eu estou ficando igual ao Biden gente igual ao Elvius vamos lá gente cartas para redação com seus currículos por favor por favor eu aceito que me retirem da cena e me aposentem desde criança meu sonho é ser aposentado é mais ou menos isso mais ou menos mas diga lá Barrocal casou-se ou não casou-se vestido de Elvis em Las Vegas e o que você esconde sobre as joias não estive em Las Vegas não estive em igreja altar nem nada do gênero e sobre Elvis aí posso dizer que na cidade de Memphis eu estive no estúdio um estúdio chamado Sun Records onde Elvis Presley gravou sua primeira música salvo engano se chama That's Alright Mama e ali nasceu digamos assim o rock naquele momento naquele estúdio nasceu o rock and roll mas sobre joias Rodrigo o que eu queria dizer é o seguinte primeiro vou falar seriamente o que faz a Polícia Federal já concluiu a investigação disse que Bolsonaro cometeu o crime de peculato peculato que traduzindo aqui para as pessoas é roubo peculato é roubo é quando um agente público se apropria de um bem público do qual ele deveria tomar conta roubo a Polícia Federal concluiu a sua parte falta saber o que a Procuradoria Geral da República vai fazer porque aqui no Brasil só quem pode pedir para a Justiça condenar alguém por crime é o Ministério Público Paulo Gonê o Procurador-Geral da República é quem está com a bola agora temos visto aí há alguns dias algumas semanas no noticiário sempre aí o rumor de que Paulo Gonê estaria disposto a segurar eventuais denúncias contra Bolsonaro para depois da eleição municipal de outubro para não contaminar o processo eleitoral brasileiro desse ano e aí eu deixo a pergunta cabe ao Procurador-Geral da República fazer esse tipo de cálculo o papel dele é criminal não é político quem tem que fazer cálculo dessa natureza são os políticos é o Congresso Nacional são os partidos enfim mas a partir de agora olho em Paulo Gonê ele que na operação realizada hoje pela Polícia Federal que prendeu quatro pessoas preventivamente e mais uma outra não foi presa porque sumiu prisões autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal Paulo Gonê foi contra essa operação ou melhor foi contra essas prisões e isso está no parecer que ele enviou para o Supremo e que também foi divulgado o Supremo divulgou hoje a decisão judicial de Alexandre de Moraes o pedido da PF para que a operação fosse realizada e a opinião do Ministério Público também essa é a parte séria então Rodrigo em relação a joias agora a parte cômica eu não pude deixar de lembrar diante de toda essa história de uma de uma série de filmes dos quais gosto muito e deixo aqui como sugestão para que as pessoas também possam assistir A Pantera Cor-de-Rosa A Pantera Cor-de-Rosa era uma joia salvo engano um diamante que foi roubado no primeiro filme da série essa joia foi roubada por um ricaço e quem deveria ir atrás do ladrão de joias era um inspetor da PF francesa a Cireté interpretado pelo ator Peter Sellers que é espetacular esse personagem é dos mais engraçados da história do cinema na minha modéstia opinião inspetor o Closot fica a sugestão para que assistam a série de filmes A Pantera Cor-de-Rosa pelo menos que a gente possa rir diante desse absurdo que foi o peculato com joias brasileiras por Jair Bolsonaro e sua gangue de militares vale ressaltar que na conclusão da PF sobre o caso das joias não apenas Bolsonaro foi incriminado como outros seis militares como ele Bolsonaro também foram incriminados pois é eu ouvi dizer de uma turma que na época da ditadura não tinha corrupção enfim Mari o que você tem a dizer no término do nosso programa antes que o Theo tire a gente do sério aliás o Marcos Gigante diz deixem o gato participar do programa vocês não tem noção de quem é o Theo vocês não tem noção eu reparei que quando a gente está falando do Bolsonaro ele fica mais revoltado eu acho que é um protesto contra o caso das joias pedindo que seja resolvido e que os culpados sejam presos logo eu acho que o Theo está protestando não e o detalhe o Theo é o que verbaliza a queixa mas na verdade eu tenho 14 gatos é uma gangue se a gangue inteira entra aqui não tem não tem jeito a gente vai não vai discutir outra coisa além dos interesses dos próprios gatos mas Mari diga lá eu vou recomendar a leitura de uma das colunas dessa edição que acaba de sair no site e que chega nas bancas esse fim de semana a coluna do Afonsinho o jogador de futebol ele fez um texto muito bonito e ao mesmo tempo triste analisando o que está acontecendo com a seleção brasileira a seleção acabou de ser eliminada na Copa América pelo Uruguai nas quartas de final e ele faz uma análise dessa falta de conexão dos jogadores com a torcida com o Brasil falta de maturidade dos jogadores a coisa de muitos jogadores serem exportados muito novos e não tem uma conexão de identidade com os times locais com os torcedores e o quanto isso está afetando não só a nossa relação com a seleção mas a própria atuação da seleção em campo que como ele muito bem diz vai mal das pernas então está um texto apesar de melancólico agradável de ler eu recomendo a leitura da coluna do Afonsinho que se chama Ladeira Abaixo aliás só para contextualizar porque a gente não fala tanto de esporte aqui mas o Afonsinho é uma figura muito interessante colunista da Carta Capital mas ele foi um astro do Botafogo nos anos 70 meia jogou na seleção brasileira e foi um dos pioneiros na luta para libertar os jogadores daqueles contratos draconianos dos clubes foi ele que liderou a luta pelo passe livre e efetivamente conseguiu obter o passe livre na justiça o primeiro caso de jogador que conseguiu ter o passe livre na justiça para se livrar daquela situação em que os clubes se apropriavam dos jogadores de futebol como se fossem uma propriedade e só vendia quando bem entendia se fosse o caso deixava o jogador no banco sem aproveitar ele só para desvalorizar caso tivesse alguma divergência com ele como era o caso do Afonsinho que sempre foi bastante rebelde e além de tudo o Afonsinho ele é médico psiquiatra trabalhou no Charcot no Instituto Felipe Pinel no Rio de Janeiro desenvolveu uma série de trabalhos de ressocialização de pessoas com transtornos mentais no Rio de Janeiro é uma figura interessantíssima vale muito a pena conhecer e já que o Barrocal deixou aqui a indicação de um filme eu vou deixar aqui a indicação de uma música meio de campo de Gilberto Gil que homenageia Afonsinho pesado amigo Afonsinho mas meio de campo Gilberto Gil agradeço muito a todos que nos acompanharam até aqui agradeço aos meus colegas de bancada Mariana Serafini de São Paulo o Barrocal de Brasília que prometeu esse churrasco para 2027 né Barrocal quando as carnes estiverem totalmente desoneradas podemos pensar de fato e isso pode vir a acontecer a partir de 2027 e aproveito aqui Rodrigo fazer o meu comercial de sempre amanhã às quatro da tarde aqui no canal de Carta Capitão no YouTube eu vou entrevistar o relator dessa lei regulamentadora da reforma tributária o deputado Reginaldo Lopes do PT de Minas Gerais amanhã às quatro da tarde aqui no canal de Carta Capital no YouTube Bom pessoal então já tem aí na agenda quatro da tarde programa Poder em Pauta com André Barrocal e o deputado Reginaldo Lopes do PT que relatou essa proposta aí de alteração da reforma tributária pessoal agradeço muito a todos que nos acompanharam até aqui a todos que vão nos acompanhar na retransmissão pela TVT e aproveito também para fazer aquele apelo para que vocês assinem a revista Carta Capital seja a edição impressa seja a versão digital que Barrocal com o imposto do pecado aí vai ficar ainda mais barato que a cerveja nos botecos né vamos ver o que vai acontecer a partir de 2027 ainda tem muita água com a vó eu quero ver eu quero ver qual será a cara final de fato dessa tributação tá certo então Barrocal bom mas deixo aqui o nosso convite assine Carta Capital tem a opção de você ter o pacote completo versão digital e também o impresso na sua casa tem a possibilidade de fazer assinatura digital e ter acesso ao mesmo conteúdo da edição semanal só que no aplicativo no site de Carta Capital vale muito a pena sempre tem uma promoção bacana rolando por lá a última que eu vi era mais barata que uma cerveja num boteco bem próximo daqui bom gente um forte abraço a todos e até a próxima pessoal Carta Capital comemora seus 30 anos e lança um ciclo de debates essenciais para o futuro do Brasil a segunda rodada deste evento acontece em Brasília no dia 14 de agosto reunindo líderes de destaque dos setores público e privado na pauta dois temas fundamentais a integração nacional e sul-americana e os caminhos para uma transição energética justa e inclusiva você pode acompanhar tudo ao vivo e de graça no canal de Carta Capital no YouTube nas nossas redes sociais e nos canais parceiros e não perca a cobertura em tempo real dos debates no site da Carta para mais informações visite cartacapital.com.br barra um projeto de Brasil e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL